Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado, as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria, e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos. Ter morrido de amor, queria ter aceitado, a vida como ela é. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar... Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.